Caso a negociação entre Vasco e Botafogo por Marlon Freitas fracasse, o Vasco voltará suas atenções para a vinda de violante de impacto na janela internacional do meio do ano. O nome de Gustavo Coelho foi citado como possibilidade. De acordo com a nossa apuração, como informamos na live, alguns jogadores do Nova Iguaçu chamaram a atenção do Departamento de Futebol do Vasco. Diante disso, o treinador Ramon Dias vai avaliar três nomes do Nova Iguaçu no segundo jogo da semifinal que podem reforçar o CRVG. Xandinho, 26 anos de idade, revelado pelo Olaria, Dil, 24 anos de idade, revelado pelo Flamengo, Carlinhos, 27 anos de idade, revelado pelo Corinthians. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.